Olá pessoal, olá amigos da TV Sudoeste, voltamos com o nosso quadro Vida Mais Leve, que bom ter você conosco em mais um sábado. E atenção para o assunto de hoje, especialmente para quem gosta de cuidar da face, do rosto e se preocupa com o envelhecimento. Nós vamos falar sobre esse assunto, especialmente na relação de prevenção ao envelhecimento. Nós vamos conversar com a dermatologista doutora Ana Paula Machado. Doutora Ana Paula, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Doutora, para começar a falarmos sobre esse assunto, muitas dúvidas, né? Como podemos iniciar então a prevenção do envelhecimento? Desde quando você nasceu, você já tem que tentar utilizar o filtro solar diariamente, né? Porque muitas vezes o sol que você toma antes dos 5 anos de idade já vai fazer um mal para a sua pele no futuro, né? Mais ou menos na adolescência a gente já cuida um pouquinho mais, já usa filtro solar diariamente, mais um hidratante. E a partir mais ou menos dos 20 anos de idade, nós já vamos utilizar medicamentos tópicos, principalmente antioxidantes associados a bons cremes hidratantes e outros medicamentos que podem estimular renovação celular, né? Para deixar essa pele melhor, né? Além disso, bons hábitos de vida também são fundamentais, né? E muitas vezes já a partir dos 20, 25 anos, nós já podemos fazer algum estímulo de fibra colágena, né? A partir dos 30, 40, 50 anos, muitas vezes só cremes e bons hábitos de vida são insuficientes. Aqui são algumas estruturas que ficam acima dos nossos ossos e uma paciente com aproximadamente 30 anos de idade, tá? Você pode ver, você consegue reconhecer aqui, né? A bochecha, os olhos, o nosso contorno, né? Bem definido, tá? Essa aqui já é a face de uma pessoa com aproximadamente 50 anos. Com 50 anos, nós já tivemos uma reabsorção óssea intensa e, consequentemente, aquelas estruturas que eu te mostrei anteriormente vão cair, né? Vão ter menos sustentação. Você pode ver esse contorno aqui, que a gente chama daquele burro doguinho, que nós realmente ficamos desesperados, né? E, antigamente, o que que era feito? Essa estrutura ficou mais flasta, pesou mais, fez o suco aqui. Antigamente, nós... Nós... Nós viemos aqui e preenchemos aqui. Se a gente parar pra pensar, hoje em dia, o que que acontece? Quando você coloca o gel aqui, você pesa o rosto mesmo assim, né? Então, hoje em dia, o que que nós fazemos? Nós fazemos equipamentos pra tentar enxugar essa... Essa sobra que está acontecendo e, depois, nós pegamos e tentamos fazer uma ancoragem desses ligamentos com o preenchimento. Então, a gente puxa e injeta nessas regiões aqui de sustentação facial. Quais os tratamentos, doutora, que são mais procurados pelos pacientes, pelos pacientes, nessa questão do envelhecimento da face? O que nós mais fazemos aqui na clínica ainda é toxina botulínica, né? Geralmente, nós fazemos terço superior de face, pra essas fugas mais dinâmicas, né? E fazemos muitos também terço inferior de face, porque existem muitos músculos que puxam a nossa face pra baixo, né? Então, a gente faz terço superior de face, ao redor dos olhos, em pálpebra inferior, pra abrir um pouquinho mais o olhar, né? Ao redor dos lábios, dá pra gente fazer e também contorno, pra melhorar esse contorno. Hoje em dia, o elegante é você olhar pra uma pessoa e não conseguir identificar o que essa pessoa tá fazendo pra ficar bem. Eu sempre digo pras minhas pacientes, e isso fica fixado mesmo, elas realmente entendem que a toxina botulínica é a cerejinha do bolo. E a massa do bolo é tudo isso que eu te falei antes. Então, é esse estímulo de fibra colágena, bons cuidados, bons produtos, né? Bons hábitos de vida, porque não adianta nada você fazer tudo isso e ser tabagista. Ingerir muito álcool, né? Doutora, em relação às complicações, esses tratamentos podem trazer complicações para a saúde? Sim, com certeza. O que nós temos que sempre cuidar é que a nossa face é muito irrigada. Olha só, esse aqui é um diagrama que mostra só os vasos sanguíneos do nosso rosto. Olha a quantidade de vasos que o nosso rosto tem, né? Principalmente em algumas áreas que... Artérias mais importantes e ricos. Então, geralmente essa região do nosso sulco, né? Geralmente região da nossa olheira, né? Então, nós temos muitos vasos extremamente nobres no nosso rosto. Então, para a gente fazer qualquer procedimento, é muito importante ter muito cuidado a região que você vai aplicar, ver se vai aplicar esses produtos com agulha, que pode trazer um pouquinho de mais complicação, ou com cânula, que geralmente tem menos complicação, né? Muitas vezes também, muitas pacientes, elas aparentam ser saudáveis e elas têm alguma doença autoimune. Então, existem muitas contraindicações para a gente fazer, por exemplo, aplicação de ácido hialurônico, que é um gel estéreo embaixo da nossa pele, né? Então, muitas vezes, algumas pacientes vêm aqui e falam Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, já vão... já querem fazer tudo, né? Não é bem assim. Então, o mais importante, que eu sempre digo, é o conjunto, né? Você escolher um médico para cuidar de você, né? Nesse processo todo, você ter esse cuidado diário em casa, né? Tentar dormir bem, tentar se aceitar e se realmente respeitar, né? Não vai chegar e querer fazer tudo de uma vez, não é em um mês que você vai melhorar, né? E você que esteve conosco, gostou? Com certeza, né? A nossa dica especial para você hoje aqui no Vida Mais Leve. Doutora Ana Paula Machado conversou conosco falando sobre os cuidados com a nossa face, os tratamentos anti-envelhecimento. E se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado!